Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online, na EBD bem pertinho de você. Estamos aí com a pré-aula de número 9 da lição de adolescentes. Este trimestre que nós estamos estudando, as parábolas de Jesus são vivas. Já faz alguns dias que não paro por aqui para conversar com os irmãos e trazer algumas situações das lições bíblicas. Então, nesse momento, fico muito feliz e grato ao nosso presidente, ao nosso superintendente e a você que nos dá essa audiência. Queridos, na lição de número 9, nós temos como título Uma Parábola sobre Israel. E é pertinente vocês aproveitarem aí as imagens, tá? Até porque nós vamos falar de uma parábola, a parábola da figueira estéreo. Não tem aqui logo de frente, mas nós vamos falar sobre ela. A leitura bíblica encontra-se em Lucas, capítulo de número 13, versículo de 6 a 9. São poucos versículos. Dá para a gente fazer um trabalho bem diversificado com os alunos e que a leitura possa ser bem evidenciada. E aí a gente tem também, na nossa mensagem, que seria aí o textuário da lição de adultos, João, capítulo 15, versículo de número 8. E a natureza gloriosa do meu pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Nova tradução da linguagem de hoje, mas é interessante que vocês usam em outras lições. A corrigida e a novamente atualizada, que são padrões da nossa casa publicadora. Meus queridos, aqui nessa lição, nós temos então três tópicos que o nosso comentarista faz essa divisão. Uma advertência sobre o arrependimento. Nós temos uma demonstração de paciência. Terceiro e último tópico, um convite à frutificação. Lembrando que os objetivos, eles são atrelados, associados aos tópicos da lição. Primeiro, ensinar sobre a importância do arrependimento. Segundo, explicar o significado e a mensagem da parábola para Israel e para a igreja. Terceiro, refletir sobre a importância de termos uma vida de propósito com Deus e uma vocação ministerial frutífera. Bom, e aí alguém pode dizer, mas eu vou trabalhar com adolescentes e não estou trabalhando aqui com obreiros para vocação ministerial frutífera. Então, você vai trabalhar e esse objetivo vai adaptar para o seu adolescente. Neste caso, essa vocação que ele já tenha. Tem gente que já está cantando, tem gente que já está dando suas saudações, orando. Tem adolescente que já prega muito mais do que eu. Então, nós vamos trabalhar de uma forma geral, potencializando, é claro, os nossos adolescentes nas suas diversas vocações, tá bom? Bom, aqui a gente tem o seguinte, dentro dessa parábola que a gente tem em Lucas capítulo 13, versos 6 a 9, vocês vão ter dentro da questão de horticultura a vinha e a figueira. Não sei se vocês já perceberam que nós temos uma figueira que é plantada numa vinha. Vinha não é de figueira. Mesmo que seja um pomar, que tenha várias espécies de frutas, vinha é de videira, é de pés de uva. Então, a figueira aí, ela está numa situação de destaque. E na cultura de Israel, a figueira era plantada, não só em vinhas, mas em outros lugares, porque é uma árvore frondosa, uma árvore bonita, chama a atenção. E é claro, o fruto que é o figo, ele é delicioso. Inclusive, tive a oportunidade de comer um arroz de figo, é fenomenal. Então, muito gostoso. Acontece que, nessa parábola, nós vamos encontrar uma espécie de planta que, mesmo sendo bonita, mesmo sendo frondosa, mesmo tendo todas as qualidades boas do ponto de vista estereótipo, mas faltou o principal, que é o fruto. E quando a gente vai trazer a aplicação da palavra, nós vamos encontrar isso em muitos de nós. Às vezes, por fora, é coisa linda de se ver. Está bonito, está frondoso, mas não tem fruto. E é isso que nós vamos precisar detalhar com os nossos alunos. Possivelmente, você vai precisar levar à conclusão desta parábola, em Lucas 13, fazer um paralelo com Gálatas, capítulo 5, quando for trabalhar o fruto do Espírito. Mas é necessário que, nessa situação de ser uma planta em destaque, possa ser dada o fruto. Primeiro ponto, uma advertência sobre arrependimento. E aqui, o comentarista vai trabalhando os versículos 1, 3, 4 e depois 5, de forma a nos colocar nessa parábola. E dizia esta parábola, Então, a parábola é elogia. Ela vai trazer para a gente um quadro comparativo, e que, neste caso aqui, o comparado é com a nação de Israel, e que, não tendo fruto, estava ocupando um espaço desnecessário. E o dono, neste caso, o vinheteiro, pede ainda um novo prazo para tentar escavar ali nas raízes, colocar adubos, colocar fertilizantes, colocar, neste caso aqui é chamado de esterque, mas colocar produtos que possam trazer ânimo à figueira e ela possa colocar frutos. De forma que, ela sendo estéreo, pode fazer o que for que não vai ter jeito. O jeito vai ser cortá-la. Que é justamente aqui a situação, a advertência sobre o arrependimento. Nessa situação, o capítulo 13 do Evangelho de Lucas começa com algumas abordagens do Jesus para falar sobre o massacre promovido por Pilatos. E, na sequência, a gente vem com essa parábola da figueira. Do versículo 1 ao versículo 5, nós temos aí essa situação. Do versículo 6 ao 9, a parábola propriamente dita. É aí em que vocês vão entrar, fazer essa construção de pensamento, e trazer, então, a ideia de que o pecador, por menor que seja, ou inofensivo que pareça aos nossos olhos, é sempre uma afronta à santidade de Deus. E é necessário que a gente vá em busca do arrependimento. E esse arrependimento são duas situações que são imprescindíveis. Pecou, arrepende-se, mas é necessário confessar e deixar. É o que está em Provérbios 28, 13. Os que confessam e deixam alcançará misericórdia. E aí, no tópico 2, demonstração de paciência. Quando entra a parábola propriamente dita na questão de que se pode dar mais um tempo para que aquela figueira, que neste caso Israel, ele produza frutos. Então, vocês vão trabalhar aqui. O último parágrafo, por exemplo, vai estar dizendo. O dono da figueira atende ao pedido do trabalhador e estende o tempo da paciência. Aqui foi pedido o versículo de número 7, que pede para que seja dado mais um ano. Versículo 7 e versículo 8. Respondendo, disse-lhe o Senhor, deixa este ano. Então, foi dado mais um tempo para que a figueira pudesse dar fruto. Associando essa passagem a Israel, nós temos então o desejo de Deus de esperar que o pecador possa se arrepender e possa produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento. Terceiro e último tópico, o convite à frutificação. Nesse convite à frutificação, aqui a gente já sai da parábola para poder ter a aplicação do contexto de vida frutificada. O comentarista vai fazer citação de João, capítulo 15, que é justamente o que está no nosso textual, no texto de ouro, ou mensagem, como é aqui na lição de adolescente. E a natureza gloriosa do Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Versão corrigida. João, capítulo 15, verso 8. Então, Jesus correlaciona o fruto que nós damos a ser obra dos seus discípulos. Então, é necessário uma vida de frutificação e não de esterilidade. Ainda fechando a parábola, nós temos uma situação aqui que é interessante para os irmãos. Ainda no capítulo 15, que aí é o capítulo da videira, a necessidade de entender que nós não escolhemos Jesus, mas ele nos escolheu. E escolheu para quê? E aí vocês vão trabalhar isso. Com os nossos adolescentes, que nós fomos escolhidos para dar frutos. Que Deus te abençoe, querido professor, e que possas trabalhar de forma prática aqui esta lição, como se possível, se você tem aí na sua escola, quadro, tem espaço para poder levar os alunos, sair da sala, colocar em outro lugar, ou poder observar alguma árvore e correlacionar, trabalhar com o vídeo, trabalhar com o data show, que está lá no capítulo 158. O 볼 é necessário para cada um de nós demonstrarmos que Jesus, vivendo em nós, a vida muda e nós vamos produzir frutos, e esses frutos dignos de arrependimento. Acontece que relacionando com Gálatas capítulo 5, nós vamos relacionar a um único fruto, que é o amor dividido, é claro, nas suas qualidades. E aí o fruto do Espírito. Mas que Deus te abençoe e te ajude a trabalhar de forma potencializada essa lição, essa parábola, para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te use poderosamente em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois, é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. PIX. PIX.